Boa tarde pessoal, boa tarde galera Mais um vídeo Pescaria hoje falando mais um pouquinho Sobre bichinho da laranja Estou andando aqui na casa Do irmão aqui, da chaga do irmão Que permitiu estar criando Já faz uma semana atrás que eu coloquei Esse bichinho para estar criando Coloquei os ingredientes E semana aqui Eu vim para dar uma olhada Para ver como é que eles sejam Então já tem muito Bichinho Estou muito pequeno ainda Quase não Não dá para ver eles Estou muito novo ainda E Tentando focar aqui Mas Está difícil Ver se eu consigo pegar algum aqui na mão Estou mostrando para vocês Está meio desfocado Está meio desfocado E aí galera Já está grandinho Logo logo Dá para a gente Está mostrando meu negócio Estou pondo mais comida hoje Estão mais uns laranjas aqui hoje E a semana que vem Eu vou estar Vou estar vindo aqui Para vocês Estar Estar vendo aí galera Logo logo vai Mês que vem Dia 28 de fevereiro Vai estar abrindo a pesca Ainda vamos estar Usando os bichinhos Para pegar Umas tramela Está pegando Umas tilapia aí Está bem recente ainda galera Mas Eles estão bem pequenos Vendo galera Tem muito Muito mesmo Agora Eles estão na fase De crescimento Logo logo Vou ter que Passar para outra vasilha Colocar No pão Somente no pão De laranja Para eles Ficarem branquinhos Vamos ver Para a galera ver E aí galera Mais uns dias aí galera Já dá para Para colocar aí Para vocês Vou estar fazendo Outro vídeo aí Vou estar mostrando Para vocês aí Certo galera Acabar um pouco De ração Ração para pintinho mesmo Dá um pouquinho Por cima Para não ficar muito Molhada Depois eu vou estar colocando Umas laranjas Por cima Galera Tá Colocando no lugar Aqui que o irmão Permitiu que eu criasse aqui Porque em casa O lugar é muito pequeno E não dá para criar lá Vou estar Cortando umas laranjas Vou estar colocando aqui E a semana que vem Eu vou estar trazendo Um balde novo Para não estar separando Os bichinhos aí Para estar fazendo Eles ficar Branquinhos Cortar ali Umas três laranjas Ali Trouxe Desculpe Desculpe Os seus filhos Os familiares de Sara Pediram paz Os traficantes avisados De envolvimento Na morte de Sara Fomos todos Desplicados pela polícia E na morte Estavam 10 mil e 15 mil Desculpe 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 Logo da dupla É cometido Para comandar o braço Na comunidade Todos Continuam com a gente Enquanto isso Os parentes e amigos De Sara Buscam forças Para superar Esta tragédia Que interrompeu Os sonhos Da família Infelizmente Fica feliz Tantos inocentes Vão tendo as vidas Ceifadas E esses bandidos Não vão tendo A comissão Que mora Para o país Um boliviano Que fugiu Para o Brasil Depois de matar Um casal De namorados Em La Paz Na Bolívia Foi preso Em Santo André No ABC Paulista O Pedro De 20 humanos Também acusado De abusar De uma das vítimas Antes do assassinato Dois irmãos De um punhado Dele Já estavam presos Por um movimento E galera Casca de mano Lângas Este ananje Coloca na Apatia se alimenta Tá colocando essa laranja hoje, galera? Sempre uma espremidinha, quando você for pôr, dá sempre uma espremidinha na laranja. Aí você só coloca ela e deixa ela na posição, numa outra espremidinha, coloca lá, e agora tem muitos bichinhos, tem bastante bichinho, só que tá novinho, quase não dá pra ver, galera. Eles gostam muito de casca de manga, vou pegar uma batata doce que tava ali, vou colocar lá pra eles comerem também. Uma batata doce, pra eles comerem também. E semana que vem, galera, tô aqui de volta, pra mostrar pra vocês aí. Agora pode deixar aqui num lugar aqui que não pega água. Tampo deixando só um respirinho, só uma beirinha, pessoal, somente uma beirinha, só pra poder deixar o bicho aí, a larva entrar, pra ter mais bichinhos. Sempre lembrando, galera, que o bichinho ele não reproduz. É sempre a larva que vem botar ele, e ele mesmo não se reproduz por ele. Por isso que fazer a separação dali, tirar dali e colocar em outro balde, os bichinhos já grandes, e vamos alimentar eles só com pão, pão duro, laranja, coisas assim pra eles não ficar muito preto, sempre tá trocando, trocando esse alimento deles. Se possível, só colocar pão, coisas brancas, pão, massa, coisa branca pra ele comer e ficar branquinho, pra quando for pescar o bichinho tá bem branquinho, galera. Então é esse o vídeo de hoje, galera. Quem não é inscrito, se inscreva aí pra tá ajudando o canal aí, galera. Porque agora, né, com a nova regra do YouTube, temos que ter mil inscritos e quatro mil horas assistidas. Então eu peço, galera, encarecidamente, quem for assistir os vídeos aí, acesse e vê ele inteiro, galera. Não corta no meio não, não pula não. Ajuda o canal aí, a crescer aí e até as quatro mil horas aí que o YouTube tá pedindo. E vamos fazer isso com amor, com carinho. Sempre que puder, eu vou tá dando umas dicas melhor pra vocês. Comentem. Quando chegar mil inscritos, não fiz o negócio da varinha de mil inscritos pra me sortear a varinha, não. Isso eu já fiz antes do YouTube lançar isso. Depois o YouTube lançou isso, galera. Mas, de qualquer maneira, eu vou tá sorteando a varinha aí quando chegar mil inscritos. Então, deixa o joinha, se inscreva no canal, compartilhe, comentem, ajuda o canal a crescer. Boa tarde, galera. Tchau, galera. Deus abençoe a todos aí. Tchau.